Música Vocês vão precisar de uma cesta e aí o tamanho vai ser da preferência de vocês Peguei um TNT, que é um tecido super baratinho, com 2 reais, 3 reais vocês conseguem comprar Marrom e também a cor vai depender de vocês E comecei a colar dentro da cesta, para conseguir colocar a comida dentro da cesta, sem sujar muito Com bandeirinhas coloridas, eu colei em volta de toda a cestinha E o molde eu vou deixar aqui abaixo, no box de informações Com uma cola ou um barbante, cole na alça da cestinha E em seguida, coloque mais bandeirinhas E assim ficou pronta a nossa cestinha, que vocês podem colocar balas, paçoca, pé de moleque Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau